Fala galera, seja bem-vindo ao canal Rentabilização, se você não me conhece, meu nome é Jordão Félix, eu sou empreendedor digital e copyright, e nesse vídeo eu vou compartilhar com você as duas principais estratégias do marco digital para atrair muitos clientes. Na verdade, essas duas estratégias são fundamentais, são as duas estratégias principais do sucesso de qualquer negócio, seja ele físico ou digital. E se você não está conseguindo fazer muitas vendas, é porque infelizmente você não está aplicando essas duas estratégias, independente se você tem blog, se você tem site, se você tem mini-site, se você tem Instagram, se você tem canal no YouTube, se você faz anúncio, se você usa o Telegram, se você usa o WhatsApp, se você usa qualquer tipo de ferramenta digital. Se você não aplicar essas duas estratégias, infelizmente, ou você não vai vender nada, ou você vai vender muito pouco. Então, preste atenção nesse vídeo, anota, porque é importante para você não esquecer, e você anota essas duas principais estratégias do marco digital para você nunca mais esquecer e fazer muitas vendas, atrair muitos clientes. Legal? Se você já é um inscrito no canal, deixa aquele like maroto aí para poder ajudar o canal aqui. Se você não é inscrito ainda, se inscreva e deixe o like aí para você sempre ser avisado quando a gente lançar novos vídeos aí no YouTube. Tá bom? Vamos lá. Vamos lá. As duas principais estratégias de qualquer negócio de sucesso. Beleza? A primeira estratégia que você precisa aplicar no seu negócio, seja ele digital ou físico, é você chamar a atenção. Ou seja, você conseguir a atenção das pessoas. Legal? Eu vou te explicar passo a passo como você aplicar essas duas estratégias aí no seu negócio. Tá bom? É você conseguir a atenção das pessoas na internet. Legal? Eu vou fazer aqui até uma analogia bem simples para você entender. Imagine o seguinte, imagine que você tenha um jardim, beleza? E você quer atrair as borboletas. Preste atenção, não estou falando de blog. Muitas pessoas já fizeram essa analogia para falar do blog. E não tem nada a ver com blog. Beleza? Imagine que você tem um jardim e você quer atrair as borboletas. Quase que não sai. Você não quer ir atrair as borboletas? Não. Você precisa cuidar do seu jardim para poder atrair as borboletas. E as borboletas, quem são as borboletas? Quem é o jardim e quem é a borboleta? Bom, o jardim não é o seu blog. Definitivamente não é o seu blog. O seu blog é simplesmente mais uma ferramentazinha, mais uma ferramenta de várias ferramentas do marketing digital. Beleza? É importante salientar isso aí porque muitas pessoas pensam que o pilar de um negócio é um blog e não é. Tá bom? Então, o seu jardim é o quê? O seu jardim é a internet, é as mídias sociais. Aí o jardim gigante, monstro e as borboletas são as pessoas que estão navegando na internet. O que você precisa fazer? Cuidar do jardim. Cuidar das suas mídias sociais para poder chamar a atenção das pessoas. Daqui a pouco vou falar do segundo pilar, super importante e primordial para poder atrair mais pessoas, gerar mais clientes, mais vendas e, obviamente, ganhar mais dinheiro. Legal? E como é que você cuida do seu jardim? Como é que você cuida das suas plantas, das suas flores? Como? Para poder atrair as borboletas. Simplesmente gerando conteúdo de qualidade. Conteúdo de valor. É dessa forma, dessa maneira que você consegue atrair a atenção das pessoas. Porque as pessoas estão aí na internet, em todos os lugares, no YouTube, no Facebook, no LinkedIn, no WhatsApp, no Telegram, no Instagram, beleza? No Google, em todas as mídias sociais, em todos os lugares que estão na internet. E o que você precisa fazer? Simplesmente atrair essas pessoas. Como é que você atrai? Como é que você chama a atenção? Como é que você atrai a atenção dessas pessoas? Simplesmente gerando conteúdo. E conteúdo em todos os lugares que for possível. Em todo tipo de conteúdo que você conseguir gerar. Você precisa ter constância, consistência no seu conteúdo. Você precisa gerar conteúdo todos os dias. Quando você gera conteúdo todos os dias. Imagine o seguinte. Imagine que você, todos os dias, você gera um conteúdo aqui no YouTube. Como eu faço. Todos os dias eu estou postando um vídeo. Todo dia você posta um vídeo. Todo dia você faz uma postagem no Instagram. Todo dia você faz uma postagem no LinkedIn. Todo dia você faz uma postagem lá no Facebook. Todo dia você faz uma postagem num grupo. Todo dia você faz uma postagem, eu mando um áudio no WhatsApp, no Telegram. Todo dia você manda um e-mail aí para a sua lista. Todo dia você escreve ali um conteúdo no seu blog. Todo dia você escreve um conteúdo ali no seu mini site. Caso você tenha um mini site. Imagine. Então, essas pessoas, ao mesmo tempo que essas pessoas estão no YouTube. Elas também estão no Facebook. Estão no Instagram. Estão no Telegram. Estão no Google. Beleza? E aí, elas vão ver o seu conteúdo em vários lugares. Então, o que acontece quando elas veem o seu conteúdo em vários lugares? A primeira coisa que acontece. Você vai conseguir chamar a atenção dela. Beleza? Porque ela vai falar. Poxa, onde eu vou esse cara está? Se eu vou no Instagram, ele está lá com o conteúdo. E não é conteúdo de vendas, hein? Não tem nada a ver com isso. Não é um conteúdo. Um conteúdo informativo. Um conteúdo que poderia ajudar o seu avatar. A pessoa que é o seu potencial cliente. E também não é qualquer tipo de conteúdo, não. Você tem que ser um conteúdo direcionado exclusivamente para o seu avatar. Por quê? Porque imagine o seguinte. São todas as flores que chamam a atenção? Que atraem as borboletas? Não. De repente, você vai criar alguma planta, algum tipo de flor. Ao invés de você atrair borboletas, você vai atrair um beija-flor. Vários beija-flor. Né? Então, a mesma coisa. Depende do conteúdo que você está gerando na internet. Você pensa. Ah, mas eu estou gerando conteúdo na internet. Mas, de repente, esse tipo de conteúdo não está atraindo borboleta. Está atraindo beija-flor. Beleza? Porque o seu conteúdo não está sendo direcionado para o seu avatar. Hoje você cria um conteúdo X. Amanhã, um conteúdo Y. Depois da manhã, um conteúdo Z. Beleza? E aí, você não consegue atrair o seu público-alvo ideal. O seu melhor tipo de avatar. Beleza? E aí, provavelmente, você tem dificuldade de se conectar, dificuldade de converter, né? De fazer a venda. Beleza? Então, comece a criar conteúdo. Conteúdos diários. O máximo que você puder. O máximo que você puder é se dedicar a um conteúdo. Crie conteúdo. Conteúdo, conteúdo. Todos os dias. Porque é isso que vai fazer com que você chame a atenção das pessoas. E quando você chama a atenção das pessoas, aí a máquina começa a girar. Tudo começa a se transformar no seu negócio. Porque aí vai entrar o segundo pilar, que é ainda mais importante do que o primeiro que eu vou te explicar passo a passo agora. Legal? Então, você chamou a atenção sendo diferente. Fazendo algo diferente. Gerando conteúdo. E assim, conteúdo diferenciado. Na hora de você criar mais do mesmo. Falar mais do mesmo. Porque aí não vai chamar a atenção das pessoas, né? Você vai ter um monte de conteúdo. O que acontece? O interessante é você... Não é gerar muito tráfego. Não é atrair muitas pessoas. Porque de repente o tipo de conteúdo... Vamos imaginar que você coloca lá no Facebook, lá, um vídeo de gatinho. Um vídeo de cachorrinho. Ou um vídeo de alguém caindo, tomando um tombo. É um conteúdo que não é voltado para a marca digital. Não é voltado para o empreendedorismo. Não é voltado para o afiliado. Então, esse tipo de conteúdo vai atrair bastante pessoas. Porque é legal. Vai atrair as pessoas ali que estão ligadas a entretenimento. Legal. Muito bacana. Só que o seguinte, não é seu público-alvo. Então, você vai começar a atrair um monte de gente. Pessoas que não são pessoas de... Não é um avatar ideal. É um público desqualificado. Muita gente desqualificada. E também é interessante você atrair poucas pessoas qualificadas. Você precisa atrair muitas pessoas qualificadas. Ou seja, focando no seu conteúdo diário. Em vários locais da internet. Beleza? Direcionado para aquele avatar. Exclusivamente para o seu avatar. Nas mídias sociais. Se você fizer isso, você vai conseguir simplesmente falar com um único público. Um único avatar. Beleza? Você vai repelir os outros públicos-alvo. Vários públicos não vão gostar do seu conteúdo. Vão até dar dislike no seu conteúdo. Nos seus vídeos. Enfim, não vão gostar. Beleza? Só que o seu avatar. O seu melhor avatar. Vai gostar do seu conteúdo. Vai consumir o seu conteúdo. Vai dar like nos seus vídeos. É um conteúdo voltado para ele. Então, você precisa fazer isso. Direcionar o seu conteúdo. Legal? Agora, eu vou falar para você do segundo pilar. Que ele é mais importante que o primeiro. A segunda estratégia. Que é a persuasão. Beleza? Então, uma vez que você começou a gerar conteúdo na internet para poder atrair as pessoas. Você está conseguindo atrair a atenção das pessoas. Primeiro é a atenção. Conseguiu atrair a atenção das pessoas. O segundo pilar é a persuasão. A persuasão para você fazer com que as pessoas, fazer com que esse público que você está atraindo, seja convertido em clientes. Legal? Então, provavelmente você já ouviu falar na internet que o mais importante, o mais importante em um negócio digital é o que? É atração e conversão. É gerar tráfego e converter. Como é que você gera tráfego? Com a atenção. Atraindo a atenção das pessoas. Como é que você converte pessoas em clientes, leads em clientes, através da persuasão. Então, você precisa, põe isso na sua cabeça, porque muitas pessoas, muitos afiliados, principalmente quem está iniciando, fazendo um monte de spam, um monte de bobagem na internet, acham que não precisa ter uma estratégia, aprender técnica de persuasão. Aprender técnica de copyright. Só acredita que o pessoal precisa gravar vídeo. Não adianta. Você pode atrair um monte de gente. Você pode ter um... Pega o seu vídeo e ele pode ter milhões de visualizações. Se o seu conteúdo, se aquele vídeo não for persuasivo, se aquele vídeo não for persuasivo, infelizmente você não vai conseguir converter. Você vai conseguir atrair com o primeiro pilar. Você vai conseguir atrair as pessoas. Só que o segundo, que é mais importante de transformar essas visitas, essas pessoas em clientes, você não vai conseguir. Para isso, você precisa da persuasão. Beleza? Jordão, e como é que eu aprendo com persuasão? Como é que eu aprendo com o copyright? Cara, você não precisa nem comprar curso. Você nem precisa nem comprar livro. Na própria internet, no próprio YouTube, nos blogs, nos sites, em grupos. Existem vários grupos sobre copywriting que você consegue aprender. Você consegue aprender gratuitamente. Obviamente, vai dar mais trabalho. Vai ser mais cansativo. Muitas coisas que você vai aprender na internet não funcionam mais. Ou não funcionam tão bem como novas técnicas e estratégias de copywriting. Beleza? Então, é possível você aprender gratuitamente. É possível. Mas, se você puder fazer um pequeno investimento, eu recomendo o quê? Eu recomendo que você adquira, hoje, o e-book copywriting. O que é o e-book copywriting? O e-book copywriting está tudo explicadinho ali, passo a passo, o que você precisa fazer para você atrair as pessoas, chamar a atenção das pessoas e converter essas pessoas em vendas. Olha só, o e-book copywriting já ajudou mais de 15 mil empreendedores. Tem uma galera aí gerando vendas, gerando um ótimo resultado na internet, simplesmente comprando o e-book, aplicando as técnicas do e-book copywriting. Nem comprar o curso, muitos nem usam. Olha só, muitos nem tem domínio, nem usam o e-mail marketing. Simplesmente usam as mídias sociais, usam o Instagram, usam o Facebook e alguns nem usam isso aí. Simplesmente usam o Mercado Livre. Eu tenho um case de alunos que, lá no Mercado Livre, depois de dois meses aplicando as técnicas de copy do e-book, conseguiu fazer mais de 60 mil reais. Em dois meses, simplesmente aplicando. Por quê? Porque no e-book você vai aprender o quê? Você vai aprender como chamar a atenção, como criar frases, como colocar as palavras da forma certa, de uma forma persuasiva, de uma forma que é fácil com as pessoas, atraiam as pessoas e você consegue fazer com que essas pessoas ajam, com que elas façam um cadastro, se você tiver um site, se tiver uma página de inscrição, fazer com que elas cliquem em determinado link para poder conhecer determinado produto, clique em comprar para poder comprar o seu produto, o seu serviço que você vende, simplesmente aplicando técnica de copywriting, técnica de persuasão. Beleza? Então, se você puder, se você tiver aí, eu não vou falar o preço, porque hoje o e-book copywriting, o preço original do e-book copywriting é R$197. É o preço original dele. Beleza? Só que hoje ele está em promoção, se eu não me engano, está por R$57. R$57 o e-book copywriting está sendo vendido hoje, que eu estou gravando esse vídeo. Talvez, de repente, amanhã, semana que vem, ou quando você estiver assistindo esse vídeo, não esteja mais esse valor, esse preço promocional. Beleza? Mas o preço dele, oficial, é R$197. Tá bom? E é muito barato pelo resultado que ele vai trazer. Se você entrar aí em rentabilização.com.br e-book, pode entrar em rentabilização.com.br. Será que eu vou deixar os links aqui dos produtos e serviços, inclusive do e-book copywriting, para você conhecer. Mas se você entrar agora em rentabilização.com.br e-book, você vai ver lá centenas de depoimentos, centenas de empreendedores que simplesmente não tinham resultado, aplicaram as técnicas do e-book, ensinadas no e-book, e geraram resultados. Outros que já tinham resultados, aplicaram as técnicas e melhoraram, aumentaram aí as suas vendas, as suas conversões, os seus leads, o seu tráfego, enfim. Simplesmente aplicando persuasão. Beleza? Ah, Jadão, mas eu estou meio quebrado, estou meio devagar, estou começando agora, eu não tenho esse valor para poder adquirir o e-book. Cara, então usa aí o Facebook, usa aí os grupos do Facebook, pesquisa sobre persuasão, pesquisa sobre copywriting, pesquisa no Google, vai nos blogs, tem muitos blogs bons aí, ensinando, compartilhando várias técnicas que ainda não funcionam. Beleza? No YouTube, pesquisa sobre copywriting no YouTube, você vai achar vários vídeos bacanas aí, onde você pode absorver, aplicar, testar ali se funciona ou não, testar e aí gerar um bom resultado. Você tem opção. Mas a importância desse vídeo que eu queria deixar bem claro, bem nítido para você, é que você precisa, independente do método de negócio que você esteja usando, independente se você tem um negócio na internet ou um negócio físico. São dois pilares fundamentais. Fundamentais. Atração, que é você chamar a atenção da pessoa para você atrair ela, é fundamental. Mesmo que você saiba muito sobre copywriting, imagina se você é fera em copywriting, você é ótimo, você é especialista, você é o cara da persuasão. Só que se você não conseguir chamar a atenção da pessoa, não conseguir atrair ela, não adianta você ser bom. Não adianta você ser um bom copywriting. Então, você precisa atrair a atenção delas, através do seu conteúdo na internet. Beleza? E aí, depois que você atrair ela, você consegue persuadir essa pessoa, aplicando as técnicas de copywriting. e aí você consegue ter muitos, muitos mais, muito, muito, muito clientes, aumentar sua base de clientes, sua base de leads, e com certeza mais clientes, mais vendas. Legal? Então, é isso aí. Espero que você tenha gostado do vídeo, espero que você tenha gostado dessas dicas, e espero verdadeiramente que você adquira o e-book do copywriting, aproveite essa promoção, e aplique aí no seu negócio, para você conseguir gerar muito tráfego e muitas vendas, aplicando aí a técnica da persuasão no seu negócio. Se você gostou, deixa um like. Se você não é inscrito no canal, se inscreve, ativa o sininho para poder receber notificações, ficar sabendo quando mandar outro vídeo para o YouTube, e continue acompanhando aí o nosso negócio digital. Um abraço, e até o próximo vídeo.